Oi, eu fui eu dehos, tudo bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou reanalisar o primeiro spoiler da nova analisação, tá? É, bom, gente, o que eu percebi primeiro foi a casinha que parece que é uma casinha, tipo, aquelas casinhas, tipo, de bombeiro que você entra, aquelas casinhas meio normal de praia de bombeiro, essas coisas Tem, então eu reparei isso, que tá meio bem estacado aí no meio Que eu acho, gente, que essa atualização vai ser tipo um lote assim embaixo Uma atualização bem, bem diferenciada, eu acho, na minha opinião E também reparei essa porta nova, essa azul e branca, gostei muito também Também gostei desse papel de paredes da porta, muito bonito mesmo, esse branco e azul Também, gente, parece ter uma cadeira, sabe? Ali na parte esquerda parece ter uma cadeira com uma mesinha Que eu já vi no segundo spoiler, tá? E essa mesinha com essa cadeira, parece que já tem no jogo, tá? Se eu não me engano E também, gente, que eu reparei, parece que é uma casinha de cachorro ali Eu tô vendo um rabinho, parece que eu tô vendo um rabinho, não sei Ali naquela casinha, não sei, gente, não sei diferenciar Também a gente pode ver aquelas barracas da praia, sabe? Também, azul e branca Então, olha, também, tô reparando E é isso, gente, que eu reparei, também reparei essas árvores novas E é isso Se vocês repararam mais alguma coisa, comentem aí embaixo Se inscrevam no canal E é isso, galera E é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado da minha análise É uma análise, assim, muito, muito rápida mesmo Que eu, tipo, eu, parece que é um lote no segundo spoiler No mesmo tempo, parece que não é, entendeu? Mas foi isso mesmo que eu mentalizei, assim Tá meio confuso esse segundo spoiler E o primeiro Que parece que é um lote Mas no mesmo tempo parece que é uma praia Então tá muito confuso Mas vamos ver o terceiro spoiler Que o terceiro spoiler dá mais informação E é isso, galera Um beijo pra vocês Fiquem com Deus É isso Até o próximo vídeo Jogos